Fica atento. Ah, domina. É assalto. Avenida Jacopé, segundo uma das principais da Zona Leste de São Paulo. Um homem estava voltando para casa de moto por volta de 4 horas da manhã, até que ao se aproximar deste, o semáforo percebe uma situação suspeita. Com uma câmera e um microfone acoplados no capacete, ele narra o que está vendo. Assalto, família. Da Tenal se aproximar do semáforo, a vítima conseguiu ver que duas motos estavam paradas na frente de um carro. Ela então imaginou que algo de estranho estava acontecendo. Quando chegou ainda mais perto, viu que eram três motoqueiros e decidiu acelerar por medo de ser um assalto. Na hora que o homem acelera uma das motos com dois suspeitos, ainda tenta fechá-lo, mas ele consegue escapar. Um pouco mais à frente, uma segunda motocicleta ainda se aproxima, mas o piloto continua acelerando para fugir da quadrilha. Ele chega a quase 170 quilômetros por hora, tudo para não ser roubado. O motorista que conseguiu fugir da tentativa de assalto é Levi Rodrigues. Nas redes sociais, o homem costuma postar fotos e vídeos passeando de moto por São Paulo. Por isso, ele estava gravando o caminho para casa. Levi conversou com a nossa equipe e contou o que aconteceu. Tinha um carro na frente, nessa que o carro da frente estava parado no semáforo parado, a primeira moto, a 160 vermelha, já ficou olhando para mim no canto da direita e os caras na Bajá, aquela 400 cilindrada preta, já olhou para mim na esquerda. Só que quando eles entrou para a direita junto com a 160, esperei só a brechinha, acelerei. Segundo Levi, foram cinco anos de trabalho para conseguir juntar dinheiro para comprar a moto de altas cilindradas que tanto desejava. Ele está com o veículo há cerca de duas semanas. Não é a primeira moto que eu tenho, que já tentaram roubar. Estou com ela duas semanas, é a primeira tentativa de roubo com ela. Eu tinha uma MT-03 e tentaram já umas quatro vezes. É uma moto visada, infelizmente, vou ter que fazer, mas é um sonho meu. Demorei cinco anos para ter essa moto. Diversas pessoas comentaram que este trecho da Jacopê, segundo tem registrado várias situações, como a que o homem passou. Levi registrou a tentativa de assalto pela delegacia eletrônica. Muita gente se assusta no começo, né? Tem gente que se assusta, não sabe o que fazer. Se perceber no vídeo, eu mantive a calma. Olhei, controla a situação, fui embora. Não tem seguro ainda a moto, não tem seguro, porque é nova, está duas semanas comigo, você trabalha, trabalha, e perder uma coisa assim, questão de segundo, é complicado. E hoje em dia, meu, vou ser sincero, você perder uma moto, raramente você consegue recuperar.